Oi gente, hoje eu vou mostrar o Anderson no celular, o Thiago no celular, acabou de chegar do serviço, todo mundo cansado, manda um oi aí Anderson Oi, o Anderson peidando gente, escutou né gente, e o Thiago cheirando E aí Thiago, o que você vai falar aí para o seu canal? Tudo mundo com o celular, tudo mundo no Youtube, deixa os seus likes, a gente está necessitando muito dos seus likes, vocês estão visualizando, muito obrigada Ó, o Anderson tampando a careca, com vergonha E aí E aí